As comidas da nossa infância. Cremútil era muito bom. Voinha vivia empurrando em mim banana machucada com farinha láctea, leite em pó e mel caro. Depois que foi inventado, eu só queria saber da cremogema de chocolate. O sabor de avelã do ioiô passava era longe, era açúcar puro. Até hoje eu compro gufis de brigadeiro. Menino, era tanta queda pra gente conseguir pegar aquelas azeitonas roxas do pé. Neston, mais de mil maneiras de preparar, mas eu só comia puro mesmo. Sustagem, pra ficar fortinho. Pra quem tinha fastio, era biotônico, fontoura ou emulsão escote. Olha o negocinho ruim, tinha gosto de peixe. Tinha até gente que comia manga verde com sal, e eu não tô dizendo. Marmelada, eu nunca mais vi isso vendendo por aí. Só bananhaba. Chambinho, valia por um bifinho. Catota, quem nunca? E manhinha, que fazia um sorvete caseiro, que mais parecia um pavê, mas ela jurava que era sorvete. Quebra queixo, eu sei quem desiste, mas a última vez que eu comprei, eu ainda assistia TV Cruz. Pasta de dente e tande, eu não sei vocês, mas eu comia sem pena.